Fala meu amigo, fala minha amiga, em especial a você, aluno do segundo ano do Ensino Médio Regular do Estado de Minas Gerais. Eu, professor Matheus, professor de História, venho aqui dar a vocês uma boa nova. Estamos chegando ao final do volume 7, estamos na semana 4 do volume 7 do PET, do Plano de Ensino Tutorado, que nos foi disponibilizado pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. Ao que tudo indica, caminhamos para o fim, se não o fim dos PETs, o fim do ano. E aí eu, de antemão, já desejo a vocês um ótimo, bom Natal, uma passagem de ano para que 2021 seja pelo menos melhor, porque se for pior que 2020, galera, tamo ó, mas a gente tem certeza que isso vai passar, ok? E a temática da aula de hoje é uma temática que está muito em evidência, que é a ideia do movimento ambientalista e movimento negro no Brasil. A gente está ciente do que aconteceu há pouco tempo, lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e isso volta a ser uma temática muito discutida. Mas antes de eu começar a falar dessa temática, olha aí para cima, você está vendo, né? Não estou pedindo adeus férias, não. Estou mostrando para vocês o quê? Ao longo da escola online. Para quem não conhece, galera, vem comigo. O projeto de escola online, no qual eu estou inserido, é um projeto onde eu e na história e vários outros professores procuramos ofertar a você, estudante, um conteúdo de qualidade nas mídias sociais. Utilizamos a questão do Twitter, a questão do Facebook. Aqui, galera, a gente tem que ficar atento também ao nosso Instagram. Para você que tem dúvidas em relação aos horários, vai lá, se inscreve no nosso Instagram, que a gente coloca cronograma, com o dia e o horário que serão colocadas as resoluções comentadas dos pets. Você também tem quiz e outras dicas aqui no nosso canal do YouTube. Para você que não se inscreveu, vai lá, se inscreva, ativa as notificações, dá um like, porque isso é importante. E essa novidade positiva que você está vendo aí do lado. Sim, a nossa plataforma. Ela está realmente quase concluída para que você tenha ali o nosso o quê? O nosso conteúdo disponibilizado para você. Para quem quiser, olha aí, www.plataformescolonline.com.br Ok? Então, isso tudo é realmente para fazer você ter um melhor conhecimento, uma melhor qualidade. Mas, para eu começar agora, então, vamos começar a falar sobre essa temática. Mas, antes, o que é normal, o que é de prática e o que é comum? Não podemos começar a nossa aula sem antes o quê? Roda a vinheta! Bacana, né? Então, agora a gente pode começar. Fique por dentro dos conceitos. Eu peguei um conceito que eu acho bacana a gente trabalhar. Um, não. Dois, movimento ambientalista. O que é isso, galera? São movimentos sociais que têm a defesa do meio ambiente como sua principal preocupação, reivindicando medidas de proteção ambiental e mudança nos hábitos e valores da sociedade e modo a estabelecer um modo de vida sustentável. Em 2020, diante de tanta catástrofe, ainda convivemos com a questão do desmatamento, um problema no qual o Brasil tem sido muito criticado. Você já deve ter visto aquela propaganda do Matheus Solano, que falando, se eu não me engano, em 2050, se continuarmos nesse ritmo, teremos muito mais plástico do que peixes em nossos oceanos. Então, é algo que a gente tem que pensar a curtíssimo prazo. A questão de cuidar do meio ambiente, porque a situação realmente não está lá muito bacana. Então, a gente tem aqui uma preocupação e, óbvio, o movimento negro. Corresponde a uma série de movimentos realizados por pessoas que lutam contra o racismo e por direitos. Beleza? Então, quando a gente vem colocar a ideia de que vida negra importa, galera, realmente é uma situação que tem nos pego cada vez mais do que de surpresa, com atitudes, com noticiários. Então, é bom que a gente também possa se conscientizar. E vamos ver como que o PET trabalha isso. Bom, galera, vamos lá. Questão do Enem de 2013. Você que, de repente, vai fazer como treineiro, é uma boa pedida pra você ter uma noção do que é a questão do Enem e como trabalhar. A recuperação da herança cultural africana, de levar em conta o que é próprio do processo cultural, seu movimento, pluralidade e complexidade, não se trata, portanto, do resgate ingênuo do passado, nem do seu cultivo nostálgico, mas de procurar perceber o próprio rosto cultural brasileiro. O que se quer é captar seu movimento para melhor compreendê-lo historicamente. Quando a gente fala do africano, ele tem uma participação decisiva na formação do que é o brasileiro. Quando você mistura, quando você mescla valores indígenas, do europeu, no caso, o português, e dos outros imigrantes que vêm, e, óbvio, do africano que vem pra cá na condição de escravizado. Então, a construção do brasileiro é a cidade dentro de um processo histórico, com valores africanos e uma construção histórica. Então, vamos lá. Tá dentro do texto aí de escravidão, que foi oferecido pela... Tá no Arquivo Público Mineiro. Então, vejam, galera. Com base no texto, análise de manifestações culturais de origem africana, como a capoeira e o candomblé, devem considerar que elas... Então, a gente vai lembrar que a capoeira e o candomblé foram formas de existência do escravizado. A capoeira, que era disfarçada de luta, mas é uma forma de você estar tentando se defender. E o candomblé, como uma ideia do sincretismo religioso. Então, quer dizer, o que eu estou percebendo? O que eu devo analisar essa ideia da capoeira e o candomblé? Então, vamos lá, galera. Permanece como reprodução dos valores e costumes africanos. Só que, galera, o que o texto está falando? Mais do que permanecer, você realmente é o seguinte, você cria a ideia de maior integração. Não é que está errada, mas vejam, de acordo com o que a temática pede. Então, por isso que eu falo, no Enem, você que vai fazer como treineiro, e ano que vem como o que? Como estudante de terceiro ano, atento a isso, tá? Perderam a relação com o seu passado histórico? Pelo contrário, elas reforçam essa identidade, ok? Derivam da interação entre valores africanos e experiência histórica brasileira. Porque, sim, você traz aquilo que lá era importante e constrói uma história para colocar o que, galera? O negro, o descendente africano, como um determinante da formação da sociedade brasileira. Então, essa aqui realmente bem me atende. Não é que a A está errada, mas, de acordo com o texto, a C está mais de acordo. Contribui para o distanciamento cultural entre negros e brancos no Brasil atual? Distanciamento, não. O que eu quero é reconhecimento. Eu quero entender que o quê? Que a tradição negra tem muita importância. Demonstra a maior complexidade cultural dos africanos em relação aos europeus? Quer dizer que a cultura africana é mais o quê? Ela é mais complexa? Não. Cada um tem a sua, tem a sua produção. Então, nesse caso, se eu tivesse que marcar, como eu falei, seguindo a linha do texto e dentro do que pede, a C de certa, de correta, seria melhor. Como eu falei, a ideia da A não é errada, mas, de acordo com a pergunta, a gente tem que procurar trabalhar com isso. Show de bola? Então, segue o barco aí. A demanda da comunidade afro-brasileira por reconhecimento, valorização e afirmação de direitos, no que diz respeito à educação, passou a ser particularmente apoiada com a promulgação da Lei 10.639 de 2003, que alterou a Lei 9.394 de 1996, estabelecendo a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Para você ter noção, falando disso aí, galera, na época que eu estudei no ensino médio, eu sequer sabia de cultura africana. Eu fui ter noção disso na universidade. Tudo bem que eu estou um pouco velhinho, quer dizer, 96 é o ano que eu ingresso na universidade, porque depois, aí, mais velho, eu fui fazer direito, mas primeiro eu fiz história. E, realmente, eu lembro que no ensino médio, como vocês estão agora, a gente não tinha preocupação sequer estudar uma cultura riquíssima, que é a cultura afro-brasileira e africana. Agora, de onde vem isso? Pressão. Pressão, realmente, por quê? Reconhecimento. Então, está lá, diretrizes culturais. Beleza. A alteração legal no Brasil contemporâneo, que alteração é essa? A Lei 9.394 é substituída pela Lei 10.639. Descrita no texto, é resultado do processo de... O que faz essa mudança, galera? Vamos lá. Aumento da renda nacional? Poxa, é isso que faz. Mobilização do movimento negro? Você falou, opa, movimento negro querendo realmente o quê? Reconhecer a sua origem, a sua tradição. Melhoria da infraestrutura escolar? Sonho. Quem é aí que, por exemplo, aluno de escola pública, já teve realmente a sua escola encontrando a situação precária. Ampliação das disciplinas obrigatórias? A gente está ampliando? Não. Politização das universidades públicas? Galera, até pode acontecer, mas o que que rola? Por que que está rolando isso? O texto fala disso, dessa mobilização. Não é? Então, muito cuidado, tá, galera? Porque, como a gente está vendo, aquela questão do método B de bem bom, bem correto, bem certo. Show? Então, o Enem, galera, você que vai fazer, repito, como treineiro, fique atento a essas nuances. Bom, de novo, a questão ambiental, uma das principais pautas contemporâneas, porque isso envolve o planeta inteiro, possibilitou o surgimento de concepções políticas diversas, dentre as quais se destaca a preservação ambiental, que sugere a ideia de intocabilidade da natureza. O que que é isso, galera? Não mexer. Você realmente deixar o quê? Preservação constante, se quer colocar. Impede o seu aproveitamento econômico sobre qualquer justificativa. Preservação mesmo, deixar intacto. Então, é uma ideia que se discute, apesar que os interesses econômicos se sobrepõem aos interesses ambientais, tá? Então, vamos lá. A natureza da globalização, a globalização da natureza e a natureza da globalização. Consideramos as atuais concepções políticas sobre questão ambiental, a dinâmica caracterizada no texto, quanto à proteção do meio ambiente, está baseada na... O que que ele está falando ali, galera? Ele deixa claro. Deixa a natureza do que é intocada. Então, vamos lá. Prática econômica sustentável. Isso até é uma proposta, mas é o que o texto está falando. Contenção dos impactos ambientais. Também, mas é o que o texto está falando. Utilização progressiva dos recursos naturais. Também está correto, mas é o que o texto fala. Eu tenho que realmente ver o que o texto está pedindo. Proibição permanente para a exploração da natureza, ou seja, a intocabilidade. Você fala, opa! Definição de áreas prioritárias para exploração econômica. Até poderia, mas, galera, vá com o texto. Não tem vá com Deus? Vá com o texto, uma prova do Enem bem feita. Então, se eu tiver que marcar, galera, o que é que eu vejo? Deu bom, deu positivo, deu certo, a letra é D de Deus. Tá beleza? Então, vamos seguir o barco, galera. Então, está aqui. A questão colocada em debate pela Charger, que Charger é essa? É a construção civil. É a destruição civil. Olha lá, galera, você vê o seguinte. O que está acontecendo? Você vê claramente a construção, aqui a caçamba. E aonde você realmente está fazendo o que, galera? A ideia de você jogar dejetos, questão poluente. Então, ainda era preocupação. O Brasil, tanto é que na tal da Revolução Industrial 4.0, a 4ª Revolução Industrial, as grandes multinacionais procuram leis ambientais flexíveis. Veja o que aconteceu com a tragédia em Mariana, a questão em Brumadinho. Então, olha só. E aí, aquela história. O que está acontecendo? Rios cada vez mais poluídos. E o que que rola? Isso acaba pairando, pautando a impunidade. Então, vamos lá. Então, o que a gente está vendo ali? Então, a pergunta é a seguinte, só para a gente colocar. Qual a questão colocada pela Charger? Você está vendo claramente aonde a caçamba está indo os dejetos. Desenvolvimento que não pode ser alcançado com a presença de áreas verdes. É isso que tem na Charger? Olha uma boa leitura de imagem. A falta de materiais de proteção individual para as pessoas próximas às caçambas. O caráter efêmero das construções civis que um dia serão destruídas. A situação precária dos trabalhadores ligados ao transporte de carga no Brasil. O descarte irregular de lixo e os impactos ambientais e sociais implicados. Galera, essa é muito fácil, né? Essa é a queda de que eu não erro mais. Beleza? Então, está muito clara a ideia da Charger, como ela é colocada. Então, isso é bom para a gente também se antenar ao que está acontecendo nessa volta. Beleza? Então, galera, vamos ver o seguinte, né? Tem a questão 5. Na imagem, o autor procura representar as diferentes gerações de uma família associada a uma noção consagrada pelos elixos intelectuais da época que era de... Que imagem é essa, galera? Eu tenho aqui uma pintura de um pintor espanhol chamado Modesto Brocos, tá? Quando ele fala da redeção de Kahn. Só para contar rapidinho essa história, o professor Gabriel já deve ter contado também. Galera, eles contam que na Bíblia, Kahn, que era filho de Noé, num belo dia, encontra o pai embriagado e nu, e resolve expor para os irmãos. Que, se eu não me engano, acho que é sem e a fé. E aí, o pai, então, Noé, muito indignado com aquele bullying que foi feito, resolve condenar Kahn, que é o filho, e o seu neto, filho de Kahn, que é Kanaan. A ideia do quê? Da condição de servo dos servos. Tanto é que eles falam que, por causa de Kahn, eu tenho o primeiro ascendente do africano. E aí, galera, qual a ideia da redenção? Então, vejam, na imagem aqui eu tenho a avó, perfeito? Vamos fazer uma árvore genealógica. Eu tenho a avó, eu tenho um pai branco, que, de certa forma, é o seguinte, casa com a filha. Beleza? Então, vejam, um branco, se causa... Olha só, a avó negra. Se você colocar a filha com traço, a gente pode colocar, apesar de questionar do termo mulata. Tá? O pai branco. E dessa união aqui, galera, vejam, nasce um herdeiro branco. Então, vejam a avó agradecendo. Então, quer dizer, a redenção, o agradecimento de queijo, um melhoramento. Que é triste, mas que é muito defendido, porque essa pintura aqui é feita, galera, em 1895. Lembra? Naquele momento onde eu estou vivendo a proclamação da república, a ideia do embranquecimento da população. Então, isso é muito claro. Então, vejam vocês. O que está colocando ali? Defesa da democracia racial. Idealização do universo rural. Crise dos valores republicanos. Constatação do atraso sertanejo. Embranquecimento da população. Vejam, galera, é muito claro. Aquela política de embranquecer, de melhoramento, a letra E, de eu não erro mais. Então, gente, cuidado você que realmente vai fazer uma prova com essa boa leitura. Então, a gente aqui encerra. E mais uma vez eu reforço a todos vocês, meus queridos sobreviventes. Um ótimo fim de ano, um ótimo Natal. Que vocês tenham uma passagem fantástica. Para que a gente tenha um 2021 melhor. É o que eu peço a todos. Um ano melhor. Gente, tanto incerteza. Eu acho que acreditar, crer é o caminho. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e a gente se encontra por aí.